Aqui tem até uma reportagem da Mônica Bergamo, publicada há pouco, dizendo que Lula não deve ir à posse mesmo com a fala de Milley. Isso aqui é apuração com alguns ministros, a possibilidade de o presidente Lula comparecer à posse é improvável, segundo ministros que despacham diariamente com Lula. Na campanha eleitoral, o presidente eleito afirmou que ele é comunista, corrupto, conforme a gente já falou, então, quer dizer, eles falam, se não pedir desculpas, vai ser difícil. Ele fez, falou mais também, depois de eleito ele se comunicou com Bolsonaro, convidou Bolsonaro para posse, o ex-presidente já disse que vai, então, quer dizer, ia ficar constrangedor também ele lá ao lado de Bolsonaro, vai levar, além do governador de São Paulo, o governador de Goiás, de Santa Catarina, deve levar 30 parlamentares com ele e afirma que Lula tem que se mancar, porque se ele for, vai ser vaiado. É o que tem dito o ex-presidente aí pelos bastidores. E agora, ele falou, se Lula quiser vir à minha posse, será bem-vindo. Ele é o presidente do Brasil, foi o que disse Milley. A coluna da Mônica Bergamo questionou os auxiliares diretos de Lula, se diante dessas novas falas o petista poderia confirmar a presença. Aí disse um deles, não creio, não creio, é praticamente improvável. Você acha também improvável o Sakamoto, Lula ir à posse? O que você acha que Lula vai fazer e o que ele deveria fazer na sua opinião? Então, nesse ponto eu decordo um pouco do Josias, eu entendo os argumentos pela qual ele não deveria ir, mas eu acho que ele deveria estar presente. Eu acho que ele não vai, mas eu acho que ele deveria estar presente sim à posse do Milley. O Brasil é o país mais relevante economicamente, demograficamente, geopoliticamente da América do Sul. Se alguém se sentisse incomodado, o Lula, sendo convidado oficialmente pela chancelaria e pelo presidente eleito, na minha avaliação ele deveria estar presente, e se alguém se sentisse incomodado seria o próprio Milley, que se sentia incomodado, porque ele também convidou os opositores ao governo brasileiro, só que quem, na verdade, com quem ele vai ter que negociar no dia a dia se chama Luiz Inácio Lula da Silva. O Bolsonaro está indo junto com o secto para parasitar a imagem, esse momento do Milley. O Bolsonaro, neste momento, é um parasita que está se aproveitando no momento do Milley politicamente para poder surfar em cima, inclusive surfar junto ao seu eleitorado. Por isso que é uma questão de parasitagem. A presença do Bolsonaro não vai acrescentar em nada ao Milley, já é presidente eleito, já teve votos, mais de 10 pontos percentuais acima do seu oponente. Então, quem, na verdade, sai ganhando com isso, para o Bolsonaro, é claro, então é um parasita, sobre o Milley. Só que é o seguinte, o Milley não vai negociar com esse parasita. O Milley vai negociar com o presidente da República eleito. Se Bolsonaro tivesse ganhado, seria o Bolsonaro, mas não é, é o Lula. Então, é o seguinte, será uma situação muito complicada para o Milley, se o Lula for, e houver, na verdade, qualquer forma de constrangimento ao presidente do Brasil. Então, eu, se fosse o Lula, eu iria, demandaria que fosse tratado com respeito prometido, afinal de contas, é um dos nossos maiores parceiros. A gente fala de parceria econômica, e coloca a Argentina como a terceira maior, atrás da China e dos Estados Unidos, só que do ponto de vista demográfico, populacional, laços históricos, tudo é o nosso maior parceiro, em muitos e muitos sentidos. Então, eu acho que caberia ao Lula agir neste momento como um adulto na sala, que tanto o Milley quanto os parasitas brasileiros não estão acostumados a agir. E eu acho que é o seguinte, é, pode ser constrangedor, eu não esperaria, já comentei isso, eu não esperaria pedido de desculpa, eu acho que nem cabe ao governo brasileiro cobrar de alguém pedido de desculpas. Cabe, eu acho, que ao governo brasileiro cobrar que o Milley tenha um comportamento na representação entre as nações que seja condizente com o cargo que ele ocupa sob o risco de, aí sim, uma vez ofendido a representação brasileira, o esfriamento de laços com o Brasil, neste momento, representa uma perda muito maior do ponto de vista político, demográfico, econômico, para a Argentina do que para o Brasil. É basicamente o seguinte, eles precisam mais da gente do que a gente precisa deles, apesar dos dois se necessitarem mutuamente. Mas eles precisam mais da gente. Então, eu acho que como parceiro comercial de um país, a gente no Brasil deveria ir, e se gerar constrangimento, o constrangimento será do Milley, não do Lula. Sakamoto, e você acha que deve ir mesmo sem esse pedido de desculpas, como alguns estão dizendo, você falou que não é o papel de o presidente Lula ficar implorando um pedido de desculpas, não, é o papel como ele, mas ele tem que receber o convite. Essa fala do Milley pode ser entendida como um convite? Porque tem toda uma formalização, né, o Sakamoto? Não sei se o Lula... Não, mas o convite... Não, o convite chega via chancelaria. O convite, aí tem todo o trâmite de Ministério das Relações Exteriores que a Argentina dispara convites para os países em que ela quer que estejam presentes, né. Eu não duvido nada, inclusive, que é o seguinte, por mais que o Milley... O Milley, ele tem algumas características, a gente não pode simplesmente falar, fazer a comparação direta do Milley com o Bolsonaro. Tem alguns pontos que o Milley eu acho pior, tem alguns pontos que eu acho ele mais racional, né. Eu acho que até muitas vezes ele parece muito mais com uma versão mais tresloucada do Paulo Guedes do que provavelmente dito com uma versão do Bolsonaro. O que acontece na minha avaliação é que... Na minha avaliação, é que eu acho ainda que daqui até a posse podemos, inclusive, ter um telefonema do Milley para o Lula. Eu não acho isso... Nada impossível, né. Eu acho que existe uma tentativa... O Milley percebeu que ganhou, mas ele vai ter um problema do tamanho do mundo. O Brasil tem mais influência no FMI do que a Argentina. Agora, no governo do Alberto Fernandes, o Massa tinha pedido para o Haddad para fazer a moral, a preza dele, como o pessoal fala, junta a Gevindri, junta a FMI, junta aos organismos internacionais para tentar melhorar a situação da Argentina, liberar crédito, liberar recursos. O Milley precisa do Brasil para além de comércio transnacional, né. Então é o seguinte, eu acho que vai haver uma distensão no meio do caminho. E é aquela coisa, né, sabe, uma mãe ou um pai ou um tio, né, uma coisa assim, corta a relação com o sobrinho porque o sobrinho é um tapado, né. Não, né, a gente tem que ser adulto na sala nessa hora. Tchau. O que é isso?